Fala galera, aqui é o AK, e aí, vamos jogar? Hoje vocês estão me vendo, eu estou com um pouquinho de álcool no sangue, assim, mais ou menos, não estou chapado, mas estou com um pouco de álcool no sangue, então eu bebi um pouco de boêmia, um pouco de brama com meu pai, pá, deu aquela conversada marota, um tempo que eu não via meu pai, tudo beleza. Essa vai ser a minha segunda tentativa aqui no Slender, The Arrival, sim, é The Arrival, é bem, bem, bem aviadado, né, The Arrival, não é The Arrival, é The Arrival, é, é, faz o que, não posso fazer nada, não posso fazer nada, The Arrival. Eu vou, já vou, eu não vou começar aqui do prólogo, do, pro, pro, eu não sei como é que se fala prólogo em inglês, é, prologue, prologue, eu não vou começar do prologue, eu vou começar das oito páginas, The Eight Pages, é, a minha esposa está do meu lado, dá um oi, esposa. E aí, galera, aqui é a senhora, cá, vamos jogar? É, a minha esposa não falou direito, é, é, foda-se, whatever. Tá, beleza, galera, vamos lá jogar, eu vou me cagar de medo, tomara que não, mas, foda-se, não, tá bom, tá bom, parei, esse barulho já, esse barulho já me enlouqueceu, galera. Já me enlouqueceu as oito páginas, aproveitar que eu tô com o álcool no sangue, eu tô, meu irmão, eu tô invencível, eu tô invencível, hein, maluco. Vem que vem, meu irmão, vamos, vamos nessa, fora-se, eu não vou me assustar de qualquer maneira, eu não vou me assustar fácil, eu vou aproveitar que hoje eu tô com, meu irmão, mas na moral, eu tô, hoje eu tô com ódio, olha só, irmão. Eu vou aproveitar que hoje eu tô com ódio no sangue, eu já vou desligar a lanterna, eu tô cagando pra lanterna. Eu, sinceramente, estou cagando pra lanterna, e eu estou cagando se você está enxergando ou não, meu irmão. Eu caguei pra você, maluco, eu simplesmente caguei pra você. Você que tá vendo meu vídeo, se você não tá enxergando, o problema é seu, filho. O que interessa, caralho, aí é foda, hein. Caralho, aí é foda, aqui dentro eu não enxergar porra nenhuma aí é bronca, hein. Não adianta, não adianta, você entrou, você entrou no local, meu irmão, virou a esquina, virou a outra, fodeu, fodeu, foda-se, eu vou ter que ir lá. Oh, garoto, primeira página, o Slender já vai aparecer logo na primeira, eu já sei disso. Eu já sei disso. Não precisa, não precisa fazer musiquinha ruim, filho. Não precisa, não precisa. Pra que isso, pra que isso? Eu quero voltar pra onde eu... Oh, vai tomar no seu cão! Porra! Que isso? Não precisa, não precisa isso, não precisa isso. Amor, por que que eu tenho que me assustar? Eu já tô tomando susto. Não, seja homem, seja homem, porra! Eu vou lá pra cima. Opa, ali eu vou logo na cabana, a cabana, a cabana, a cabana, a cabana, sempre tem uma paz na cabana. A cabana sempre tem... Sempre tem uma paz na cabana, sempre tem uma paz na cabana. Cigarreto. Cara, já era feita árvore. Cigarreto, vá reto, vá reto, vá reto, vá reto, irmão, vá reto. Então, eu já passei pelo The Oakside. Vai tomar no... Não tô te vendo! Por que você tá aparecendo? Não tô te vendo, irmão! Eu não tô te vendo, você não tá aparecendo pra mim. Então, filho, não tem por que dar essa tremida na câmera. A câmera tá tremendo por causa de quê? Não tem por quê? Eu não sei por que a câmera tá tremendo, não tô te vendo. Porra, não existe isso. Olha, eu já passei pelo The Oakside, pela cabana e por um dos carros, beleza? Até aí já foi... Não sei quantas páginas foram. Duas, mu? Duas? Não, por que três? Duas? Aqui, galera! Aqui é uma parada do negócio do Rasquete For You. Sim! É uma parada do negócio do negocinho biscuit. É foda, velho. É foda, é foda. É foda. É realmente uma coisa que se apavora. A sociedade realmente é uma coisa que se apavora, entendeu? E eu vou te falar um negócio, cara. Eu não tô te vendo, eu não tô te vendo. Por que você não tá tremendo a câmera? Eu já te vi, eu já te vi. Tudo bem, tudo bem. Tá certo, tá certo, amizade. Opa, tudo bem, página. Essa é a terceira, correto? Opa! Quarta, caralho! Quarta paz! Você é muito bom, hein, garoto? Você é muito bom, hein? Pra não dizer o contrário, você é muito bom, hein? Então já passamos pela... Whatever. Eu não sei que porra é essa. Uma porra abandonada. Whatever. Eu quero muito pegar... Aqui, não. Não foi aqui que eu me fudi? Não foi aqui que eu me fudi. Realmente... Opa! Oi, oi, oi! Alô, tudo bem? Como vai? Como vai você? Tudo bem? É... Eu já passei por aqui. Slender, você está vindo na minha esquerda. Eu não gosto de você. Você não é legal, você não é becana. Você é albino. Você é albino. Filho da puta. Caralho, 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 caralho. Não, 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 não. Olha só, olha só. Eu quero que vocês... Pessoas que estão vendo o meu vídeo. Vocês que estão vendo o meu vídeo. Eu quero que vocês me expliquem. Se um cara está vindo na sua esquerda e ele aparece na sua direita, isso não é legal. Isso não é normal. Caralho, 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 caralho. hein corre 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 galera eu não sei caralho já vim aqui eu não queria voltar aqui geralmente quando você volta no lugar que você já foi é porque vai dar merda velho oh god oh god eu só peguei quatro páginas aqui tem páginas caralho meu coração tá amor por obsequio bote a mão no meu coração eu queria amor pessoas eu queria muito medidor de batimento aqui foi aqui foi aqui que eu me fudi só que aqui tinha uma canoa aqui não tem nada ai caralho eu vim eu vim eu vim ai ai qual é velho qual é velho porra porra velho oi 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 o Eu já fui ali, cara! Ai! Caralho, sai! Que aquilo? Ali tem, ali tem! Ah não, cara! Eu já fui ali, cara! Caralho, essa sombra me assusta, velho! A sombra do próprio personagem me assusta! Anda, porra! Ah, Slender! Qual é, Slender? Caralho, dessa vez eu vou achar pouca página, cara! Não, qual é, qual é? Tu tá onde? Tu tá onde? Tua tela tá tremendo porque tu tá aparecendo, porra! Não tô te vendo! Quê? Quê? Isso não é legal não, hein? Caralho, eu já vim aqui umas 35 vezes, cara Qual é a galera? Caralho, eu não vou conseguir passar na segunda fase nunca, velho Eu já vim aqui, não? Já? Eu já vim, eu sei que eu já vim aqui Caralho, fodeu, essa porra tá pelo meio, eu tô dando... Ai! Caralho, eu me assustei Foda se, eu te vi Ah, ai caralho Ai, ai, ai ai, ai 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 Sai, sai, sai fora velho Porra, sai fora maluco Pra, qual é mesmo? Qual é a porra? Qual foi? Por que você tá nessa, porra? Puta, que pariu, hein? Oi, oi, oi! Eu não vi, eu não vi! Dessa vez eu não vi, 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 hein? Oi, oi! Cara, empaquei! Cadê, cadê ele, amor? Eu não tô vendo ele, amor! Oi, caralho! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Puta, que pariu! Caralho, caralho, ele tem que ir, velho! Porra, cadê o mapa, velho? Cadê o radar, velho? Cadê o radar do GTA, velho? Ai, ai, ai! O radar do GTA, não tem... Caralho, eu tô completamente perdido, eu não sei pra onde eu vou, maluco! Velho, eu só... Caralho, quantas páginas eu achei? Quatro? Seis? Caralho, eu só cortei... Como? Seis? Puta, que pariu, cadê, cadê? Tem barulho, tem barulho, tem barulho, tem barulho, eu tô com medo! Eu quero achar aquela página do celeiro, cara! Cadê a página do celeiro? Não, 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 eu tô falando merda! Puta, que pariu, caralho! Caralho, porra, meu irmão! Como é que tu vai aparecer? Porra, meu irmão, como é que vai aparecer assim do meu lado, maluco? Porra, como é que... Caralho! Caralho, cadê, cadê, cadê? Não, 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 olha só, não tô nem te vendo, não tô nem te vendo, hein! Parou, parou, parou! Parou, porra 06, porra 06! Porra 06! Porra 06! Porra 06! Ai, caralho, ai, 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 ai! Eu não sei onde ele tá, velho! Por que essa porra tá tremendo pra caralho, velho? Ai, ai, ai! Velho, eu não sei onde tem... Caralho, essa porra dessas páginatas tá onde? Tá no inferno, essa porra! Eu não sei onde que tá essa porra, meu irmão! Essa porra tá no Nether! Tá no Nether do Minecraft, essa porra! Caralho, tu tá onde? Tu tá onde, irmão? Essa porra tá tremendo, tá onde? Criança, onde que tu tá, maluco? Ah, quer saber? Que se foda! Eu não vou achar mais páginas nessa porra! Cadê? 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 Brota! Brota, maluco! Brota! Que que é? Que que é, porra? Que que é? Que que é, babaca? Você é um babaca! Você é um merda, você é um merda! Ai, caralho, tá bom, tudo certo! Tá bom, tá bom, brinquei, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Tá bom, porra! Tá bom, porra! Tá bom, porra! Tropa de Elite Feelings! Cadê? Cadê? Velho, cara, eu tô... Não, pessoas, eu tô falando sério, eu não sei pra onde eu tenho que ir! Eu não sei onde é que tem página nessa porra, eu já... Cara, eu já peguei a página daqui! Cadê? Cadê essa porra? Eu já peguei a página de lá... Caralho! Porra, caralho, não me dá susto, velho! Porra, pelo menos aparece, maluco! Isso! Isso! Isso, filho da puta! Eu sei, eu sei, eu sei... Valeu, valeu! 3-6-0! 3-6-0! Chegamos... No último vídeo... Que eu achei... 7 de 8... Sim, pessoas, 7 de 8! Por que que você tá tremendo? Pera, eu não estou te vendo... Olha só! Eu não estou te vendo! Eu não... Tá certo! Tá certo! Pessoas, provavelmente essa última página está numa canoa Que eu não consigo achar uma canoa Caralho, eu já vim aqui, velho Porra, na moral, velho, na moral mesmo, na moral mesmo Cadê a porra da canoa? Tô tremendo por quê, porra? Eu tô tremendo, eu tô com medo, ai, ai, ai Vai tomar no cu, vai tomar no cu, não tenho mais medo de você, eu sou imune Eu sou imune a essa porra, irmão, cadê, cadê? Aqui eu já vim, eu sou imune, vem, 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 maluco, vem É só me dar um oitão na mão, meu irmão, me dar um oitão na mão que eu te meto bala nessa porra, filha da puta Oi, 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 oi Aqui dentro não está, eu sei, eu sei se a porra Tá tremendo por quê? Tá tremendo por quê? Tá tremendo por quê? Tá tremendo por quê, irmão? Tá tremendo por quê? E eu, hein, tá com medinho, tá com medinho Então você tá com medinho? Porra, seja homem, caralho Que que é? Que que é? Ai, caralho, onde é que você tá, maluco? Porra, não me dá susto não, porra, vem na mão, porra Velho, só falta a canoa Eu não acho a canoa Opa, oi, oba Caralho, eu já vi Eu só tô indo em lugar que eu não já fui, velho Já te vi, já te vi, já te vi, já te vi, porra, já te vi Eu tô me arrepiando, só isso, simplesmente Eu acho Eu achava que o jogo não mudava Mas assim que você fecha o jogo e abre ele de novo, ele muda Ele coloca, recoloca todas as fases Ai, caralho É aqui? Fudeu, hein Fudeu, hein Fudeu, hein Olha, olha, olha Agora, hein Ai, caralho Caralho, do parque, fudeu E agora, e agora? Ué, acabou o barulho Ai, 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 ai Quem é tu, velho Porra, mexe, mozes Não Eu tô mexendo Ai, não tô mexendo Não sei o que eu tô mexendo hein Não sei o que eu tô mexendo Não sei o que ta mexendo Ela tá só Caralho, eu sou o que eu mexendo O su, velho Ai, caralho Caralho, velho Tem que ir pra essa porra, velho Opa! É galera! Caralho, meu irmão, essa porra é foda. Caralho, essa porra é sinistra. Essa porra é sinistra, meu irmão. Eu não vou, eu não vou... Pessoas, eu consegui completar a segunda parte. Essa aqui é a terceira parte, eu vou deixar para um próximo vídeo. Eu não achei, eu simplesmente não achei que eu ia conseguir completar a segunda parte. É sério. De segunda, de segunda tentativa eu consegui completar a segunda parte. Eu não achei que eu ia conseguir completar esta porra. Mas eu consegui, muito bom! Parabéns para mim. Eu não vou gravar esta porra agora, até porque eu não sei... Não, eu não vou gravar esta porra agora. Tem uma casa ali, provavelmente vai ter que falar. Pessoas, eu vou ficando por aqui. Vai ter um próximo vídeo de Slender, essa foi a segunda fase. Eu consegui completar as oito páginas. Tá rolando fogos aqui agora no fundo, não sei por causa de que. Sei lá se é jogo do Flamengo, do Corinthians, do Grêmio, do Paissandu, do Ibis... Whatever. É... Eu vou deixar para um próximo vídeo, para um terceiro vídeo. Vai ser a terceira fase do Slender. Eu não sei o que eu tenho que fazer nessa fase, porque eu só conheço os Slender das oito... Caralho, me embolei. Eu só conheço os Slender das oito páginas. Eu não sei o que tem que fazer nesta porra. Eu tenho que saber o que eu tenho que fazer nesta caralha. Entendeu? Galeras, eu vou ficando... Galeras, galeras é foda, né? Galeras é meio complicado, né? Galeras já é no plural. Então, galeras... Então, pessoas, eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo aqui do Jogaká, do meu canal. É... Eu vou ficando por aqui. Obrigado a você que viu esse vídeo. É... Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Eu estou aqui dando a minha cara tapa. A minha esposa está aqui do lado, mas eu não vou mostrar a minha esposa. Quem me seguia no Facebook, quem era amigo no Facebook, provavelmente já viu a minha esposa. Com certeza. Eu não vou dar a minha cara tapa agora. Eu não vou mostrar a minha esposa. Até porque ela não está arrumada e ela é bem vaidosa. Né, esposa? Isso aí. Então, pessoas, até mais. Até o próximo... Caralho, caralho. Estou me empolgando. Estou até tirando o fone de ouvido. Até o próximo vídeo. Até a próxima missão do GTA. Todo dia tem missão do GTA. Todo dia tem missão do GTA, hein? Até o próximo vídeo do Slender. Você que veio parar aqui... Caralho, eu estou escutando... Você que veio parar aqui pelo vídeo do Slender tem mais vídeos. Nesse exato momento eu estou fazendo vídeos de GTA. Eu estou zerando o GTA sem cheater, sem macete, sem manha, sem trapaça, whatever, sei lá o jeito que você fala. Então, esse é mais porque é um desafio que eu fiz a proposta para a galera. Para zerar o GTA San Andreas sem o uso de hack, sem o uso de cheater, qualquer coisa parecida. Então, acompanha aí os vídeos. Vai ter vídeo de Slender, sei lá, toda semana? Toda semana, amor. Uma vez por semana. Vai ter vídeo de Slender? Uma vez... A segunda minha esposa vai ter uma vez por semana, hein? Uma vez por semana. Eu vou ter que comprar cerveja. Eu vou ter que comprar cerveja, entendeu? Tá certo, pessoas. É... Sem mais delongas. Valeu. Obrigado. Você que não assistiu, se inscreva. Curtam o vídeo, favoritem. Espalhem para a galera. Eu sou maluco. Não, não sou maluco. Eu sou normal. Eu sou normal. Eu só sou maluco. Eu estou me lendo. Então, galera. Valeu. Até mais. E eu fui. Slender vai tomar no cu. Tu não está andando na porra da minha direita nem é caralho. Tchau.